Opa, tudo bem? Bom, muito bom, vamos lá. O próximo passo é a gente pegar isso que a gente fez aqui e interpretar as linhas dos arquivos RAR para a gente entender os fatos relevantes ali para um trabalho de otimização. Não tem o menor sentido ter aquele monte de dados que a gente cuspiu aqui, ok? Não são muito úteis. Primeira coisa importante que a gente tem que fazer aqui no timings. Quando alguma coisa não se aplica, por exemplo, você só conecta no servidor web uma vez e depois você faz várias requisições naquela mesma conexão. Então, não tem tempo de conexão no timings. Mas se eu for fazer uma conta com isso aqui, isso vai gerar para mim problemas porque ele bota menos um quando não tem. E eu quero zero, não quero menos um, ok? Então, vamos fazer assim, olha só. Vou fazer no line. Desse jeito, ok? Aí não vai chegar nada menos um lá. Opa! Olha aí. Ok? Então, agora eu tenho ou valores que me importam ou zero. Bom, eu quero separar os timings em duas categorias, tá? Uma categoria é tudo aquilo que precisa antes de conectar, ok? Tempo de conexão, tempo de troca de cabeçalhos, tempo que a requisição fique esperando porque tinha requisições na fila e o tempo efetivo de download. E é só isso que me interessa na hora de fazer um trabalho de otimização, exceto se eu estiver lidando com detalhes muito específicos da infraestrutura, tá? Mas se não, não tem a menor importância para mim, tá? Então, a troca de dados é o send e o receive. Isso é a troca de dados. O resto interessa muito pouco, ok? Então, a gente vai fazer assim, olha só. Server timings e transfer... Server time e transfer time, faz mais sentido, né? Line timings, send, mais line timings, receive. E o server time é a soma de line timings.values, menos o transfer time, desse jeito. E eu não preciso salvar timings lá no retorno. Vamos ver o que acontece. Muito bom. Então, olha aqui, eu tenho um transfer time e eu tenho um server time. É só o que eu preciso, saber quanto tempo levou conectando e quanto tempo, de fato, levou o download, ok? Bom, cookies. A requisição com cookies. O que eu preciso saber de verdade mesmo? Saber se tem cookies ou não. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Boolean de request cookies. Muito bom, olha só. Request cookies, nesse caso aqui, é falso. Vou pegar um outro aqui que seja no site da Avise. Request cookies. É true. E é o suficiente, tá? Eu sei, puxa, essa é uma requisição. Com cookies, vou sem cookies. É suficiente aqui. Vamos ver o que mais. Headers. O que me interessa nos headers? Primeira coisa que me interessa é se tem um header expires, ok? Se não tem... Ou se tem um cache control. Ou se tem e-tag, ou se tem last modified, ok? E aí, eu vou simplesmente ver o valor desses quatro e cuspir na planilha. E o cara se vira lá. Então, o dicionário, ele tem... Ele tem um método get, olha lá. Então, eu posso fazer assim. Aqui, eu recebo um parâmetro opcional. Esse parâmetro é o valor default. Se eu buscar uma chave que não existe, ele vai me retornar o meu valor default. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Não vou mandar os headers para lá. E eu vou pegar aqui coisas como, por exemplo, expires é line, é ponto get, expires, e o valor default é vazio. Vou fazer isso com... Aliás, acho que tem um jeito mais legal de eu fazer isso, que é... For H in... Expires... Cache control... E tag... O que mais? Last... Modified... H... Desse jeito. Vamos ver. Vou executar. A lista não tem atributo get. É porque é uma lista, não é um dicionário, né, cara? Olha só. É uma lista com name value, name value, name value. Eu vou transformar essa lista num dicionário primeiro. Vou fazer assim. Headers é igual a um dicionário... De um list comprehension. Olha só. Aqui vai fazer... Uma transformação nesse cara aqui. E ele vai fazer o seguinte. E... Name... Vírgula I... Isso mesmo. Name value. Name value... For H in... Line isso e aquilo, aquilo outro. Isso aqui vai gerar um dicionário com base naquele formato de lista. Faltou um parênteses aqui. Muito bem. Vamos testar. É isso aí. Olha só. Então, agora, para cada requisição, eu tenho o content type. Eu tenho a URL. Eu tenho o last modified, expire, server time, transfer time, tag, se tem cookies ou não, cache control, transfer size, size. Faltou saber se tem GZIP, né? Então, para saber se tem GZIP, a gente vai ler uma outra tag aqui. Que é essa, content encoding. Vou mandar ela para lá também. Deixa eu ver como ela retorna. Muito bom. Eu estou preocupado de algum servidor mandar essas coisas aqui em minúsculas. Porque ela não é case sensitive, na verdade, cara. Então, eu vou botar tudo em minúsculas aqui. E na hora de montar o dicionário, eu vou mandar lower desse jeito aí. Vai simplesmente funcionar. Então, é isso aí. E o content encoding está aqui agora. Olha aí, que beleza. Content encoding GZIP. Então, aqui já dá para saber, por exemplo, que eu estou com problema no servidor da Vise. Porque os meus arquivos JS, HTML, etc. Estão com content encoding vazio. Quer dizer, não estão compactados. E aqui eu já tenho um bom resumo dos dados. Só aquilo que, de fato, interessa para a otimização. Muito bom. O próximo passo é eu gerar uma planilha com isso. Gerar a planilha. A gente vai fazer amanhã. Beleza? Então, é isso aí. Está gostando dos vídeos? Deixe um comentário. Se tem dúvida, pergunta. Se quer saber sobre qual assunto nós vamos falar. Qual vai ser o próximo assunto. Eu decido isso com base no que o pessoal pede nos comentários. Então, puxa, queria falar de outra coisa. Queria ver outra coisa. Escreve aí. Que a gente vai, na medida do possível, tentar atender todo mundo. Que tem sugerido assuntos aí, ok? É isso aí. Valeu. Até amanhã.